Olá, gente! Sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sua escritora. E vamos citar aqui uma breve, maravilhosa poesia, num bebetinho da natureza, cheia de flores. Que você tenha em seu tempo, o tempo que ilumina-te a alma, que encontre em minhas escrituras a letra iluminada, que ouça verdades que ainda a serem encontradas. Tchau, gente! Até o próximo vídeo!